Olá, começa agora o Repórter Brasil Tarde, confira os nossos destaques, veja ainda, fique com a gente e fique bem informado agora. A Polícia Federal prendeu hoje Maxwell Simões Correia, bombeiro suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre as novidades das investigações do crime que ocorreu há cinco anos. A repórter Jéssica Gonçalves tem as informações direto de Brasília. Boa tarde, Jéssica.